Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, estamos com toda a galera reunida aí na sala, então vamos fazer aí mais uma missão extra aí, então bora lá! Então é isso aí galera, vamos lá ver qual que era essa missão aí, pode começar já, e aí vamos ver o que vai rolar. E agora galera, a gente pretende trazer pra vocês sempre um GTA Online extra, ou um GTA Loucuras extra, tanto faz né, sempre vai ter um pouquinho mais de GTA pra vocês. Vamos lá, preparando a sessão? Acho que agora vai, mano. Agora vai. Preparando sessão, opa, motos diabólicas, vá até o acionamento de trailers dos Lost. Beleza. Vou com um ala aqui. Se você dá, se você dá poder pros caras, os caras já se apostam no seu carro, velho. Ó mano, abre, ah, putz cara, é foda esse negócio de negro não abrir a porta do carro, velho. Vai, pode, ó, já liberei. Não, vou pegar o meu carro mesmo. Fui! Bora então. Bora. Ah, é pertinho né. Sim, mas tá cheio de inimigo né. Sim. Sério? Aham. Olha, eu sou vida louca, eu paro aqui no meio meu carro. Isso é muito vida louca. Poupe as motos. Vamos pegar a moto. Uh! Tem uns campeão aí mano. Deixa eu pegar minha carabina. Eita, nós. Cuidado. Opa, aqui. Tem um cara ali. Calma. Opa, eu vi alguém passando ali, velho. Por aqui, ó. Era o Nikos, eu acho. Você vai direto para o inferno. Nossa, tem um maluco aqui, mano. Sério? Aqui dentro? Você vai, não vai. Caraca, cara. Ai, nossa. Matei. Cara, tem bastante inimigo aqui, hein, cara. Tem uma mulher ali, cara. Tem. Ó uma E, campeã. Matei uma... Aonde, mano? Já era. Olha um arrombado lá, cara. Tem um lá na... Ah. Tá escondido ali, ó. Na montanha. Ah, velho. Vou pegar uma moto. Que dane-se. Vou morrer, cara. Vou morrer. Beleza. Peguei. Tá vindo mais um monte de moto. Oi, meu Deus do céu. Nossa, velho. Cuidado com os caras de moto aí. Opa, aqui, ó. Ah, mano. Eu vou tentar matar os caras aqui, velho. Ai, ele tá tomando dano. Não, não, não. Quem tá indo embora de carro ali? É o Nikos? Vai, mano. Vai que dá. Vai, mano. Vou salvar quem tá levando a moto ali. Boa. Derrubei a motoqueira, Nikos. Apareceu outro. Tá uma vagabunda. Como é que tá rompado essa mulher, cara? Cara, se alguém peidar em mim aqui, eu morro, mano. Nossa, velho. Não tô conseguindo alcançar o cara que tá perseguindo o Nikos ali. Bom, eu tô com a minha moto levando pro destino já. Vocês tão onde? Eu também. Eu tô aqui ainda. Tomando a moto. Pô, o cara não morre, velho. Como assim? Porra, vai tomar banho. Eu sei um pente inteiro acertando no cara e não morreu. Brincadeira, hein? Tem alguém entregando a moto também, igual eu? Eu e o Nikos. Mas eu também tô indo também. Estamos quase entregando aqui. Uou. Quer ajuda aí, Mike? Não, agora eu tô indo já. Beleza. O Nikos entregou uma lá. E eu também. Tô chegando. Pô, cara. Essa missão aqui é difícil, hein, cara? Sim. Dá pra pegar a moto de novo? Diz que tá no normal ainda. Será que tá XP em dobro e dinheiro em dobro também aqui? Tá. Sim. Da hora isso, hein? Bom, vou tentar dar uma... Voltar aqui. Não vai ter carro. Senão eu podia ajudar. Não, mas de boa. Tô... Ui! Queima. Quase foi atropelado. Queimei a moto aqui, ó, mano. Beleza. Olha só o Mike agora. Olha o Mike chegando ali, ó. Like a boss. Boa. Polícia? Ah, bom. Desculpa. Já era, né? Da hora essa missão. Curti. Vamos ver qual que é o resultado disso aí. 30 mil dólares. 15 JP. Eita, porra. 12 mil e 500. Upei. 48. 47. Bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você curtiu essa missão muito louca, deixe seu like favorito aí, que é muito importante pra série e também pro canal. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Bom, galera. Então é isso aí. Valeu e fui!